Nem tudo são flores Você me disse então Tudo é o que sentimos Desconsideração Nosso amor tem espinhos Que te machucam nas mãos Ah, se é assim O que as flores são E antes que eu comece a me explicar Desesperadamente Imploro perdão Perdão, tudo tem dois lados Minha flor E todos os que tenho Desejam seu amor Amor, amor De tantos bons momentos O que causou tanto temor Pois tem a consciência De que nada quer Sua dor Uma flor tem espinhos A natureza criou Para livre-se Brotar O amor A natureza criou 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 Obrigado.